Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe mais um vídeo informativo aqui pra falar do auxílio estadual das últimas etapas aí pra entrega do cartão. Você que ainda não consultou se é um dos contemplados, já acessa o site, o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu trouxe esse vídeo aqui pra informar pra vocês que o último dia é amanhã, dia 4 de fevereiro, tanto pra você consultar quanto pra você receber o seu cartão. Então, corre pra ver se você é um dos contemplados. Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês agora o que você precisa fazer pra ir até o local pra retirar o cartão. Aonde você vai retirar e até que horas você pode estar comparecendo lá no centro de convivência. Gente, também quero falar aqui sobre a senha, gente. Tem muita gente aí que recebeu o cartão e a senha tá dando inválida. Gente, eu tô procurando informações e assim que eu conseguir as informações sobre as senhas que estão sendo inválidas, todo mundo que recebeu o cartão, gente, praticamente tá dando senha inválida e não estão conseguindo fazer a compra. Mas, gente, eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Esperem chegar até o dia 15 de fevereiro, tá certo? Pra vocês tentarem fazer a compra. Porque pra gente que já recebe o auxílio estadual, cai todo dia 15. Então, pode ser que por erro do sistema, tá certo? Tá bloqueado ainda o cartão pra vocês utilizarem, por isso a senha tá dando errado. Também estão falando aí que é pra pular o número zero. Gente, se seu CPF começa com zero, não precisa pular, tá certo? Porque faz parte da numeração dos 11 dígitos do CPF. Então, não precisa pular. Agora, vamos seguir aqui, ó, pras informações. Eu estou no Instagram do oficial do governo, tá certo, gente? Olha só, quem tem direito é que são essas famílias aqui. Responsável familiar com 18 anos. Famílias preferencialmente beneficiárias do programa Bolsa Família. Famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Ter renda per capita familiar até meio salário mínimo. Aonde você vai se consultar, acesse o site auxílio.am.gov. Coloque seu CPF e a data do seu nascimento. Link na descrição desse vídeo. Onde buscar? Tá aqui, gente. Esse aqui é o endereço que vocês têm que buscar. Tá certo? Próximo passo. Até quando? Gente, até amanhã, 4 de fevereiro. Das 8 da manhã até as 3 da tarde. Você precisa levar RG e CPF. Então, gente, esse é o vídeo que eu trouxe pra vocês. Mas pra falar sobre a senha aí que tá dando inválida. Assim que eu conseguir uma resposta, eu trago pra vocês. Mas se eu não conseguir trazer antes do dia 15, tenta ir lá no supermercado fazer a compra de vocês. E aí, se vocês conseguirem, deixa aqui nesses comentários, tá certo? Que provavelmente pode ser isso aí, tá certo, gente? Esperar chegar a data que vai cair o valor na conta de vocês. Aí vocês vão falar, dane, mas falaram que já tá liberado. Realmente, mas eles não sabem como é que funciona o sistema. Tá certo? Lá o sistema da bancária. A gente não tem como saber. Então, provavelmente pode ser isso. Tá bom, gente? Então é isso aí. Beijos e até o próximo vídeo.